Desculpa interromper, Diogo, sobre Paulo Freitas, muito rapidamente, dar um apontamento, hoje foi feita uma grande homenagem. Lúbia, resposta do Barcelos, o passo para a Viarinha a não chegar até Poca, fazer também o seu regresso à luz, Poca. É uma nota negativa do Barcelos para já, os jogadores do Barcelos parece que estão deslumbrados ali com o espaço que às vezes é dado pelo Benfica na perda de bola, demoram muito tempo a definir e quando definem. Atenção aqui, Miguel Rocha ganha à frente o lance e marca, Miguel Rocha a conseguir recuperar a bola numa posição perigosíssima para a formação minhota e depois enrolou com o sucesso, Miguel Rocha que assim coloca a formação minhota na frente do marcador, chega aos 10 golos esta temporada, Miguel Rocha aos 9 no campeonato placar, Hockey na frente do marcador, na luz, Pedro. Recordo-me de um jogo em que o Barcelos me trocou as voltas do Barcelos Valongo e cada coisa que eu dizia o Barcelos fazia ao contrário. Aqui estava eu a dizer que na transição ofensiva o Barcelos estava muito hesitante, a pensar muito a transição e que eram precisas decisões mais fluídas. Aqui Miguel Rocha recupera a bola. E marca o Benfica no livro direto, Nicolia não desperdiça, atira a contar, repõe a igualdade no marcador, faz o seu quinto golo de livro direto no campeonato placar esta temporada, chega aos 20 golos em 23-24 e já agora no campeonato português chega aos 12 golos na presente temporada. Reforça o estatuto de melhor marcador do Benfica na prova. 1 a 1, reposta a igualdade, o Benfica a aproveitar a bola parada com Nicolia mais uma vez a voltar a marcar, o que já não conseguia desde a vitória frente ao Tomar. Na altura também marcou 2. Vamos agora a esta bola parada primeiro. Mencionar que o Escrino ainda não marcou de penalti, 7 penaltis desperdiçados e o Benfica também ainda não sofreu de penalti. Apenas 4 golos sofridos, de livro direto, 3 por Pedro Henriquez. Já defendeu 3 penaltis. Até a transição do Luís Querido e marca o Hockey Clube de Barcelos. Luís Querido a colocar a bola pelo buraquinho da agulha e o Hockey volta a passar para a frente do marcador. 2-1, 5-21 do intervalo. Olha, desde que entrou esta regra de ao apito os guarda-redes poderem sair um pouco, tirando algumas exceções. Lembro-me do Pedro Freitas no Pacense que tem saído na posição base e logo na primeira jornada utilizou isso. Para quem não sabe, a posição base é uma posição em que o joelho está no chão, o joelho direito está no chão. Todos os guarda-redes optam por fazer esta mancha que Pedro Henriquez fez. E depois, ou optam por elevar o jogador Conte. Mais uma vez evitar o golo da zaga. Isto não sei se te recordas. Atenção ainda aqui, Vierinha pode marcar a defesa de Pedro Henriquez. Nunca desistiu do lance. Vierinha quase fez o terceiro. Resposta encarnada, pode empatar e marca. O Benfica, Lucas Ordonhas. A enrolar também a bola pelo buraquinho da agulha e a repor a igualdade no clássico, já dentro do último minuto da primeira parte, Ordonhas, que assim chega aos 10 golos esta temporada. Não sei se recordam do time-out de Nuno Rezende. Vamos dar um bloqueio ao Lucas Ordonhas para libertar o seu 1 para 1. Pablo Alvarez, quando o Ordonhas estiver em 1 para 1, ajusta. Esta ajusta significa sair da área, garantir o equilíbrio e criar espaço na área para o Lucas Ordonhas entrar. Foi isso que aconteceu naquele lance em que Lucas Ordonhas ia marcando. Aqui não é que apenas estar dependente das iniciativas de Lucas Ordonhas que neste momento é o que está acontecendo. Miguel Rocha, aceticada, cruzada, mas bem ao lado da bolíza de Pedro Henriquez. Mais uma transição desperdiçada pelo do Barcelos. E agora é a transição do Benfica. Alvarez, a passe de Ordonhas, a defesa do Conti. Entrega Malconti e o Rafael pode aproveitar mais uma defesa do Conti. E agora é 2 para 1 do Barcelos, mais um. Luís Querido, Vierinha pode marcar e marca mesmo. É uma questão de tempo até agora. Vierinha a fazer o 3 a 2 para a equipa do Hockey Club de Barcelos. De transição em transição foi mesmo o conjunto minhoto quem aproveitou. Vierinha, o melhor marcador do Barcelos esta temporada, chega aos 17 golos em 23-24. Ele que assim se isola com o melhor marcador da equipa no campeonato placar. Agora com 14 golos, mais um do que Alvarinho. E o Barcelos volta mais uma vez a estar na frente do marcador. Era puramente uma questão de tempo. Da forma como o jogo estava aberto e com a qualidade que temos em campo por parte destes executantes, era uma questão de tempo até o Benfica ou o Barcelos conseguirem marcar golo. Muito erro forçado na transição, o que deu origem a Tarnova, se me permites aqui o estrangeiro, finalizável. E a verdade é que aquilo que vimos por parte do Benfica no momento seguinte foram recepções de costas para o jogo, que depois, naturalmente, vão prejudicar a ação seguinte de finalização, ou seja, uma equipa que estava a forçar a procura do gol. A forçar agora, mais uma vez, Nicolinha a perder. Mas fica aqui ainda com a bola, pode fazer dois por um, o Benfica e marca! O Kilar de San Juan está de regresso aos golos. No campeonato placar, Nicolinha, numa situação em que quase perdeu a bola, para, depois de forçar uma entrada, com alguma sorte, consegue levar a melhor no ressalto e depois a servir o Kilar de San Juan, que no seu habitat natural não falha, chega já aos cinco golos esta temporada. Pablito Alvarez, mas este é o seu primeiro golo no campeonato placar de 23-24. Repara como tantas vezes vemos no panorama... ...a sua quarta decisiva de Nicolinha. É mais uma transição desperdiçada pelo Barcelos. Claramente, numa próxima sessão de vídeo, Paulo Freitas vai ter de pegar neste aspecto. É, sem dúvida, notório que o Barcelos precisa de definir melhor as suas transições. Nicolinha tentava servir e marca! Pablo Alvarez, o Kilar de San Juan, volta a fazer estragos nas balizas adversárias. Visa, pela segunda vez esta temporada, a primeira vez que o faz no campeonato placar e o Benfica, à entrada para os últimos três minutos de jogo, consegue, pela primeira vez neste clássico, passar para a frente do marcador. Time-out pedido por Paulo Freitas imediatamente e penso que é uma decisão totalmente natural quando faltam menos de três minutos para o final desta partida. E repara, Diogo, que muito para além deste grande lance de Nicolinha a descobrir Alvarez. E mais uma vez, repara que, e Nicolinha dizia que no time-out bastava que no momento em que os defesas estão a fixar a marcação ao avançado, desviarem. Ali, muitas vezes, a virarem as fotos à bola, mas cá está. O Benfica também sem grande capacidade de manter a posse de bola com linhas largas e o Barcelos volta a mandar no jogo. E vejamos quanto tempo também vai esperar Paulo Freitas para a Proventura colocar guarda-redes avançado. Aqui, Ordonhas, a conseguir ir à frente do lance, ainda com uma falta tirada em andamento. Segura a bola. A oitava falta do Barcelos. Ordonhas, depois a ser desarmado. Estamos quase a entrar no último minuto do jogo na luz. Barcelos no ataque e marca! O Hockey Club do Barcelos, jogada lateral, simples, mas eficaz, com a formação minhota, conseguir chegar ao gol do empate. Lance entre Alvarinho e também Rampulha, com Rampulha. Fazer valer a lei do ex e a repor a igualdade na luz. A 1 minuto e 12 do final de clássico, Benfica com 9 faltas, Barcelos com 8 e, afinal, volta a não haver qualquer cheque ao rei. Tudo na mesma 4-4 no marcador. Sim, o Barcelos, pela primeira vez, deu cheque à transição defensiva do Benfica, que até agora tinha sido irrepreensível. É um grande lance de passo e corte simples entre Viarinha e Rampulha. Mérito para o Barcelos por ter saído da casca, digamos assim, e ter pressionado muito a posse de bom. Outros momentos na luz. Benfica na posse. Andúbia. Neil Roca. 10 segundos. Algum espaço no corredor, apertado. Tenta deixar ao primeiro posto. Ordonhas, a meia-volta, falha na bola. Bola que se perde para a tabela de fundo e termina. Na luz, 4-4 entre Águias e Minhotos. Que grande jogo, este Benfica Hockey Club de Barcelos. 4-4 que assim não altera grande coisa na classificação, mas uma coisa é certa. Benfica e Barcelos vão perder caminho para alguns das equipas da frente. Sporting já venceu. Porto e Oliveirense vão jogando a esta hora. Benfica mantém-se assim no quarto lugar, mas com 23 minutos. Benfica mantém-se assim no quarto lugar, mas com 23 minutos.